Então, a gente vai mandar aí junto, é um prazer estar com essa galera aqui do Paradise Lost Prover, o Ico. Tá filmando já? E faz tempo que a gente tá convidando de tocar essa música aí juntos. Queria também convidar, pra fazer os vocais femininos, a Juliana Novo. Bom, ser bem sincero, eu lembro muito bem da letra, então vocês vão me ajudar a qualquer coisa. Som e boa noite. Legal estar aqui de novo em São Paulo, Vieto do Sul e Porto Alegre. Vieto do Sul e Porto Alegre I don't know anything I don't know anyone I come of you want I don't belong I don't know anyone A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL